O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. E agora no Esporte 10, retrospectiva com ele, Cláudio Calazans Júnior, campeão mundial de Jiu-Jitsu. A gente vai lá para 2015, onde ele conquistou esse mundial. E a gente traz aí com exclusividade também uma retrospectiva aqui no Esporte 10. Olha a pena, esse grande garoto faz toda a diferença, conhecido em todo mundo, com a sua habilidade e com as suas conquistas. Parabéns aí, Cláudio Calazans Júnior, agora no Esporte 10. Aplausos Agora vai no pé dele, Vitor. Vai no pé dele, Vitor Vai no pé, Vitor Vai no pé, Vitor Agora se enrocha Vai no pé, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Final, I'm at number one Representando Atos, Claudio Calisson Representando Atos, Claudio Calisson Representando Atos Jiu Jitsu, Claudio Calisson Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Boa, Boa, Boa Tua Já vai amarrar Não, professor! Eu não quero lutar, juiz. Sobe, sobe. Agora, agora, agora. O pesão lá para dentro do time. Agora está verde. É! 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 Chegou! O Júlio está se falhando! O Júlio está se falhando! Vai jogar a hora! Amarrão! O Júlio está se falhando! Vamos para a irmã passada e não vai aí, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tua! 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 É o Black Belt Middleweight World Champion, representando Atos Jiu-Jitsu, Cláudio Cala Sons. É campeão mundial!